Sempre que não consome Eu fui atrás do amor Se são coisas do amor Perdido que eu sou Me perdoem o mundo É que eu posso viver No estilo paraíso Sempre mais do que eu sou Vou sair caçador Fique sempre de prazer Ó o tempo Fique sempre de prazer Brilhante uma estrela Bebe um pouco sem pressa de agarrar A gente que nem pensa na hora Passa aqui no dia fim O amor não tem que ser uma história Me ensine e me vou Me ensine e me vou Na tua vida Parado de ceder Me grime com a minha De repente o amor O destino de fogo Joga a uma linha A gente que não tem que ser uma história Que eu faço um tempo A gente é o que é Como o do meu Que sirva de prazer Fora pelo mar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa E se repensa na hora Passa-lhe no diazinho Uma forma tem de ser uma história Contigo, meu irmão